Oh! De novo! Caralho, caiu a Zarova duas vezes seguidas, mano. Por aqui. Ah, tem dois caras aqui, os dois correram pra main, mano. Certeza que tem gente na check, véi. Vou aplicar o bambuza ao Monster. A main se agachada lá no canto do mapa, véi. Ah não, tava os três caras aqui, véi. Perfeito. Vou rodar desse lado pra dar o meio do... Ah! O canto do mapa pra... Ela dropa? Perfeito. Vou só empurrar ela pra cá. Nossa! Esse pathing dela foi... Sei lá, ela chegava nessa pallet muito safe, mano. Deixa eu vou givar. Ah, pegou o busão. Ah, não sou, véi. Sou o Fennon BR, véi. Tem um cara que sem fazer nada, um cara passou ali pro save. Free hit. Ela vai trocar? Trocar, irmão? Irmão. Free hit. Perfeito. Ah, deixar os caras machucados pra mim é stonks pra caralho, véi. Vai dropar? Não, ele tá abrindo um baú. Vou pegar um poder aqui e voltar. Será que esse cara tem um made game? Tem-me. ус Galeriii que joue, A gente vai dar cheque. Tem muita bolinha de sangue aqui. Está perfeito. Ah, nem foda-no. Ué, olha aí. Ah, droga. Ah, droga. Ela foi para chegar ou continuou? Nossa, ela givou. Ah, não consegui virar muito, mano. Ah, está os dois ali. Ah, droga. Ah, droga. Ah, droga. Ah, droga. meu mano tá olhando pro lado errado tem que passar pra ele não é, tem que passar pra cheque é de hard aaaai quase droga não peguei o poder tem sangue aqui no meio mano é, pegou a hatch o que tá acontecendo? aaaai droga é só mais um bump podia ter usado o bumps logics carai Kate ó não tinha mais onde eu bump ah vou só dar W aqui mano ah ok passou um cara pro saver na inauguração de mercado o que vai numa inauguração de mercado velho o que vai numa inauguração de mercado velho o inauguração de mercado é muito foda velho cara é, Kate barbarizou nessa atirada de visão mano e aí empanadita boa tarde caralho caralho barbarizou mano é isso nem Kate supremacy velho passou pro save essa marca aqui ou tá nulo? tá nulo dropa insta caralho caralho mano os caras são griters velho camara aqui eu tava no gancho né ah mas ela me atacou também velho agora eu vou nela aaaah o que eu posso fazer aqui mano eu tamba aqui A criança é um inferno, né, mano? Puta merda, cara. Eu vejo criança em... O mercado às vezes me dá agonia, cara. Sério. E os pais não fazem nada, né? Exatamente, amor. Exatamente, velho. Onde que essa... Zarina... Ah, o Boon Totem tá ali em cima, velho. Ué, mas não é bom o Totem de... De aura, mano. A Kate tem real Luck Break, velho. Hum... Ah, beleza, Kate. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. the record porque eu não vi a aura dela no... Ih, morreu, mano. Colou algo... ou vocês... Ah, a gente só fez bosta mesmo, cara. Nada além disso. Deixa eu ver quem colocou. Foi a... É, todo mundo menos a Sheryl ali embaixo. Nossa, o cara tem skin pro... Vou só zonear ele aqui. Será que ele droppa essa palha? Ele cai, né? Dead harsh? Vou esperar esse DH, mano. Não, acertei. Nossa, muito bem, velho. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Vamos analisando. Analisando, olha. Olha cada parada, velho. Olha. Analisando... Olha cada parada, velho. Caralho, não dá pra pôr corvo no gancho. Tem um cara na cheque ainda. Ah, vou comentar nesse mano aqui. Ele tá morto. Cara, Elite Gamer, velho. Nossa, tem Palish aqui, mano. O cara se matou perfeitamente. Ih, morreu uma mano. Ah! Ih, te vi, mano. Aí não tem cor. Calma, eu não tô louco, velho. Não, não é possível. Sabia, porra. Caralho, que susto, mano. Acho que eu tinha visto demais, cara. Ah. Ah. Só vai morrer para o Endgame. Falo, mano, esse addon da Artista de Veaur é muito incrível, velho, não dá, mano. É muito gostosinho usar ele, cara.